Quando se fala em meditação, logo imaginamos uma pessoa sentada em um lugar tranquilo, com os olhos fechados e bem concentrada. O fato, porém, é que é possível meditar em muito mais lugares e situações do que se possa imaginar. Você pode entrar num estado meditativo a partir do momento que você tem consciência do momento presente. Então você pode meditar caminhando, você pode meditar dançando, você pode meditar cozinhando. É só você ter realmente atenção para o que você está fazendo. Por exemplo, então se você está entrando num metrô, você entra, como é que você pode meditar dentro de um metrô ou dentro de um ônibus ou numa fila esperando o elevador, alguma coisa que você, no teu dia a dia mesmo. Se você volta e toma consciência da sua respiração, que para mim é uma porta super fácil de entrar, é uma chave, você volta para o teu corpo, volta, observa essa respiração entrando e saindo, sem modificar. Não interfira, não interfira, deixa ela do jeito que ela está. Você começa a observar. E depois que você começou a observar, sem julgar, algo dentro vai aprofundando. Algo dentro vai se revelando espaços maiores. As variações na forma de meditar não param por aí. Quem é mais agitado e não se adapta ao modelo tradicional, pode recorrer à meditação dinâmica. A instrutora Mar Marita Kelly preparou uma série especial que você pode fazer em casa. A gente faz uma meditação que chama-se Kundalini, que é quase como se a gente estivesse chacoalhando o dia, tirando as poeirinhas acumuladas, né? Então, essa meditação Kundalini tem quatro estágios. Os primeiros 15 minutos, você fica com os pés plantados no chão, com os joelhos dobrados, pernas paralelas, né? E faz assim, como se fosse uma mola. E deixa esse chacoalhar começar a acontecer. Não é nem você que está chacoalhando. Tem um chacoalharzinho assim, você só ajuda um pouquinho, né? Aí vai, chacoalha, chacoalha, chacoalha. De olhos fechados, e você solta. E aí você vai ver que tem algo que está totalmente parado. Por exemplo, está todo o seu corpo lá e sua cabeça está bem durinha, bem quietinha ali. Aí você sacode. E sacode o outro. E vai sacudir. E deixa. E a energia te pega. Quando terminar esse chacoalhar, você começa a celebrar. Então você dança. Durante 15 minutos, a dança vem de dentro. Não é algo que está sendo, que vem de fora, que você aprendeu. Quando você menos vê o seu braço, está acontecendo aqui, o outro está aqui. E essa dança, ela vai tomando conta do seu corpo. E você se movimenta e vem. Por quê? Porque tem algo dentro que abriu. Que quer se expressar, vamos colocar assim. Esse é o segundo estágio. Passamos para o terceiro estágio. Muda a música. E você senta. É bom sentar em posição de lótus? É bom sentar em posição de lótus. Não consigo, é muito difícil. Não senta. Senta numa posição que seja confortável, mas com a coluna reta. Para que a energia possa subir, possa se movimentar. E você senta numa posição, fica em silêncio, de olhos fechados, relaxadamente, só observando. Todo esse movimento que você fez, você vai ver lá dentro. Tem algo aqui. Você está aqui, ó. Vai permitindo. E observa. E fica em silêncio. O quarto estágio, você deita. Então tem um... Tem uma entrega no quarto estágio. Tem uma entrega. Você nem está ouvindo mais nada, nem está... Só está aqui, ó. Quietinho. E aí você quer ficar quietinho? Quer. É prazeroso ficar quietinho? É. Agora que você já sabe um pouco mais sobre meditação, aprenda como entrar em estado meditativo. O endereço é veja.com.br barra vídeos. E aí